Amigo de Timbeiras, eu queria mais uma vez me posicionar aqui em relação à pandemia. Olha, eu quero me direcionar principalmente hoje aos donos de estabelecimentos de venda de bebida e de festa. Primeiro, não está permitido o uso de sons. Não está permitido. Foi permitido, flexibilizado, que seja vendido uma cerveja, no máximo quatro pessoas numa mesa, uma mesa sim e outra não. Nós estamos vendo as pessoas usando o som. Não pode. A polícia vai intervir nisso. Não pode. Não pode. E nós, eu queria que as pessoas tivessem a consciência de imaginar, essa semana passada morreram duas pessoas em Coroatá, na UTI, de Timbeiras. Mas, elas pegaram o Covid aonde? Aqui na cidade. Então, nós ainda precisamos controlar a nossa situação. Por que que Timbeiras é considerada uma cidade controlada, mesmo com dois casos de óbito desses? Pela nossa altivez em estar em cima desse problema, pela nossa luta, pela nossa dedicação, pelo nosso conhecimento e pela contribuição de todos. Não aglomerar, usar a máscara, você só ir na rua quando necessário, não ir nas festas, porque é onde pode ter uma maior contaminação. E dizer assim, senhores, é a sua vida que está em jogo. É a sua vida. Nós só temos cada um uma vida. Vamos poupar essa vida. Vamos controlar essa pandemia. Vamos nos vacinar, para que nós possamos, no futuro aí, bem próximo, viver uma vida melhor, sem esse tormento dessa pandemia, que ceifa a vida das pessoas. Quer deixar aqui, essa avisa a todos, um pedido especial. Agradecer pela contribuição que vem dando a gente, ao povo, a todo mundo. Ou seja, cada um tem que fazer a sua parte. Nós estamos fazendo a nossa parte. Bom dia, muito obrigado. Obrigado.